Vamos lá, uma partida, em primeiro lugar, contra um grande adversário, enfim, uma equipe de primeira divisão, sabíamos da dificuldade, qualidade do adversário, no início de temporada, um jogo de alto nível com exigência grande. Segundo, não começamos bem o jogo, tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo, alguns erros, enfim, isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição, e o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo, e controlou melhor o jogo na primeira etapa, como um todo, enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida, mereceu o resultado, enfim. Mas a equipe foi crescendo ao longo do jogo, conseguiu no segundo tempo equilibrar melhor as ações, ficar melhor com a bola e buscar construir. É claro que nesse momento de temporada, a gente iniciando o trabalho e sabe que faz parte dessa primeira etapa, é um crescimento que vai ter natural, e a partir do momento que você precisa no jogo, dar um algo a mais e buscar uma situação adversa, é o momento que você ainda não está nesse momento físico para conseguir sobrepor o adversário nesse quesito, aliado a outros detalhes, enfim, que a gente vai abordando, mas algumas ausências, enfim, vai tirando essa melhor condição de buscar, nesse momento de necessidade do jogo, ter um algo a mais, ter opções a mais, enfim, faz parte. Não é isso, o adversário jogou bem e mereceu, e nós estamos numa etapa de início de trabalho e sabemos que vão crescer ao longo da competição.